Quem me engana lá, me cuxa lá, vou pra combater Carnaval é gatula, todo é até quadribula Bora lá, bora lá, bora lá, desfundar o carnaval Bora lá, bora lá, bora lá, desfundar o carnaval Vamos conviver, pra esquecer, os pensamentos dos maus momentos Vamos conviver, pra esquecer, os pensamentos dos maus momentos